Música Do KS Automotivo Tô com uma Megane Grand Tour Tá com defeito no airbag Eu acredito que seja a cinta dele Aí isso aqui confunde bastante A parte de onde fica a tomada de diagnóstico do scanner Aqui ó Quem quiser saber a caixa de fusível Não tem segredo Aqui é meio agressivo mesmo a desmontagem Ó Fica aqui Só que não tem tomada de diagnóstico aí Fechou de volta Tomada de diagnóstico fica aqui ó No meio do console tem uma portinha Ó Deixa eu pegar com o alicate ó Aqui quase não sai ó Em pé Olha lá a tomada Tomada de diagnóstico Ali é flor Tá cheio de coisa ali Entendeu pessoal? Então fica aqui debaixo nessa portinha Mais uma dica aí Então tá cheio de coisa ali Tá cheio de coisa ali Não pega a camiseta Abracola Tipa Tipa Tipa